Olá! Quando a gente tem sonhos para o futuro, a gente começa a preparar agora aqui já no presente, né? Mas e quando a situação já vem do nosso passado? Como que a gente consegue consertar o nosso passado? Exatamente é hoje que nós vamos trazer esse tema e vamos aprofundar nele. Como podemos consertar o nosso passado? Se colocarmos uma linha do nosso passado, presente e futuro, uma linha reta, a gente vai ver que tem muita coisa que fica marcada, registrada, que a gente não se dá conta no presente, agora no ponto. Pensa na linha reta, você marcou um ponto lá no seu passado, você marcou um ponto no seu presente e você marcou um ponto no seu futuro. E lá do seu passado para o seu presente hoje tem muitas coisas que ficaram registradas que acontecem no presente hoje que às vezes a gente não dá conta e elas estão acontecendo. Então a gente pode falar várias situações, por exemplo, se ocorreu naquela linha do tempo, do passado, um trauma, e que você não trabalhou bem, que não está bem digerido, a sua emoção não funcionou naquilo, ou ocorreu um problema ali que lhe marcou uma mágoa, uma tristeza, uma situação difícil que você vivenciou, isso daí vai produzir efeitos no seu presente. Só no seu presente? Não, também no seu futuro. Principalmente se no presente você não realizar nada. Então vai produzir um efeito aqui, agora, no seu momento presente. E aí que está? Aí que é a questão. Se está acontecendo agora, como que você identifica isso? Como que você pode consertar aquele ponto para transformar? Veja, pode ser um trauma que aconteceu e aquilo ficou registrado. Registrado aonde? Registrado aonde? Registrado aonde no seu universo? Registrou aonde no seu ser? Registrou no seu inconsciente? Lá na parte que está no porão da sua mente? E que vem à tona com atitudes, com impulsos, com situações que você, muitas vezes, se depara novamente e não sabe como lidar? É, também. Mas também fica marcado, registrado na sua energia, no seu eu mais sutil. Isso está registrado ali. E é da energia para as emoções, para as atitudes que isso tudo vai acontecendo. Então, esse registro, não adianta você só limpar lógico, de forma lógica, mental. Existe algo um pouco mais profundo, mais sutil, que você precisa também consertar, transformar. Ó, transformar. Está vendo? Então, existe uma diferença entre o limpar e o transformar. Qual que é a diferença disso? Limpar. Vamos pensar em limpar, de você entrar num ambiente? Então, aquele ambiente é a sua mente, está certo? É a sua mente e ali na sua mente ocorre a engrenagem do seu cérebro, as situações, as atitudes. Quanta gente está sofrendo pelos resíduos que ficam nesse ambiente mental? Quanto sofrimento, né? Você pode estar sofrendo agora, de várias situações que você não consegue lidar, não consegue transformar, aquele pensamento repetitivo, aquela coisa que volta, aquela mesma atitude velha que você já chegou e falou para você. Nossa, por que que eu tomo de novo esse mesmo tipo de comportamento? Quando eu não precisava tomar esse tipo de comportamento? Mas aquilo retorna, não é? Aquele impulso, aquela situação retorna. Por quê? Porque os resíduos estão nesse ambiente aí que você precisa limpar. Só que aí você faz o seguinte, como você precisa limpar esse ambiente, você olha para isso, você fala, olha, está cheio de resíduos, isso não serve, né? Isso está prejudicando esse ambiente mental meu. E aí você pega ferramentas para poder fazer a limpeza junto com o exercício que você realiza, que é você ir lá, pegar a vassoura, varrer, juntar aquele pó, juntar aqueles resíduos. Ou seja, veja, você está fazendo um trabalho e mais utilizou ferramentas para resolver isso. Vamos pensar que essas ferramentas são as análises psicológicas, os entendimentos, as compreensões que você faz. São várias ferramentas que você pode utilizar. Existem milhões de técnicas, várias técnicas e vários caminhos ensinando como você pode realizar isso, certo? Mas é o seguinte, quando a gente limpa, a gente está transferindo muito desse resíduo. Então a gente pega, junta aquele material daquela sala mental e coloca onde? A gente vai colocar num outro lugar. A gente vai colocar no nosso ambiente mental em uma outra área. Talvez a gente coloque na área da razão, porque era muito emocional. Aí você coloca na área da razão e você fala, bom, agora eu sei como lidar com isso. Então esse resíduo que estava naquele ambiente mental, tal como um resíduo em um ambiente, o pó, a sujeira ali, você pega aquilo e junta aquilo e leva para um cesto de lixo, para um saco de lixo, etc, e amarra ali. Ou seja, você está dizendo que você pegou tudo aquilo e reuniu tudo aquilo em um lugar apenas. Olha a comparação como ela tem muito a ver com essa situação. Então, aí o que você faz? Você reuniu aquele lixo, aquele lixo está ali, você sabe que está ali naquele saco, e depois você vai levar para fora para dar para o lixeiro. Você quer tirar isso de você. Isso é o comportamento de limpar. Corre alguns riscos esse comportamento de limpar. Por quê? Porque você pode criar um outro ambiente contaminado dentro da sua condição mental. Aquele saco de lixo é um ambiente contaminado. Se você não lidar bem com aquilo, se você tiver um deslize, se tiver um impacto muito grande, aquilo pode novamente aparecer. O saco de lixo pode furar, aquilo pode aparecer novamente. E aí a coisa fica complicada para você. Então, qual é a diferença de limpeza? E vamos para um outro ponto, que é a transformação. Quando nós falamos em transformar, nós estamos observando não só a questão emocional, nós estamos observando não só a questão mental mais densa, vamos dizer assim, que está ali funcionando na nossa atividade cerebral, etc. Mas começamos a adentrar em algo mais sutil. Nós vamos fazer um processo mais profundo, mais sutil. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. E é exatamente isso que todo esse trabalho que eu realizo faz, com as técnicas, com os ensinos, com os cursos, com as lags, com as palestras, que é o processo da transformação. O que acontece? O que é transformação? Transformar a ação. É um ato de reciclar. Fica atento. Um ato de reciclar. Ou seja, você encontra aquele ambiente mental, agora você sabe que ele existe, você entrou dentro dele, só que você não entrou dentro dele para se contaminar. Você entrou dentro dele para observar como se encontra lá, e observar de forma mais profunda. Então aí você começa a observar o chão, e você vê que tem resíduos, a base daquilo está cheia de resíduos. Dá resíduos de pensamentos, de sentimentos, emoções, atitudes. Aqueles resíduos estão espalhados ali pelo chão. E ali, naquela base do seu ambiente mental, aqueles resíduos contaminantes, não só contaminados, quanto contaminantes, ou seja, eles podem produzir mais efeitos ruins na sua vida, você observa cada particularidade deles, de uma forma rápida, não é uma coisa demorada, é uma forma mais rápida, mais ágil. Você observa a formatação deles, como eles se constituíram. Você consegue perceber que aquilo é um pó, que aquilo é um fio de lã no chão, que aquilo é um resíduo biológico que tem no chão. Quer dizer, você consegue observar esses pensamentos, você consegue observar esses sentimentos, você entende mais, porque você aprendeu a engrenagem, como eles atuam. Você sabe que ele tem uma parte mais material, mas tem uma parte mais sutil. Você sabe a capacidade contaminante que ele tem, aonde te pega, o que te pega. É um kit, o que te pega. Você sabe o que te pega. Você já descobriu isso, você já percebeu isso. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. E aí, quando você observa, você começa a fazer o caminho da transformação, que é o quê? É desenvolver processos para a reciclagem disto. Então, aquilo que é areia ou terra, você sabe que precisa voltar para a terra. Aquilo que é lã, você pode transformar em um outro processo. Porque nada se joga fora, entendeu? Por mais que a gente fale assim, vou tirar de mim, isso daqui vai sair, isso daí vai sair da minha mente. Não é exatamente sair da sua mente. É transformar. Esse é o ponto. Vocês pegaram? Transformar. Então, essa é a dica importante dessa semana para você trabalhar. Você vai trabalhar com o seu ambiente mental, você vai descobrir aquela região tóxica, você vai até aquele ponto para transformar esse resíduo. Transformar. Então, como que você faz? Você encontrou aquela emoção, você percebeu ela, ela apareceu, ficou visível para você. Agora, se ficou visível para você, você já sabe. Você não vai limpar e colocar num outro canto. Você vai entender como ela funciona, o porquê ela aconteceu, o desenvolvimento que ela faz. E se você ainda não consegue fazer isso sozinho e você necessita de auxílio, eu tenho a condição de lhe auxiliar. Tem um vasto número de oportunidades que eu passo para esse processo, como, por exemplo, um atendimento individual comigo ou mesmo o curso. Eu tenho vários cursos abertos a isto. Você pode participar da tribo do xamã cientista. A tribo do xamã cientista é o quê? É uma área exclusiva para você aprender e se desenvolver. Você vai desenvolver aspectos profundos do seu ser para a transformação desses resíduos. Desses resíduos traumáticos que você sabe agora, que não são só apenas modelos mentais, mas também são processos energéticos mais sutis e que agregam até situações espirituais, né? Porque muitas vezes você está passando por perturbações e desequilíbrios espirituais contribuintes para isso piorar a sua situação de vida. E atingir a liberdade, a capacidade de viver mais plenamente. Esse é o objetivo desse processo, tá? Você sabe que há muitos anos eu já venho ensinando muitas e muitas pessoas em relação a esse caminho. E agora, você que está ouvindo, você tem a oportunidade também de entender esse processo. Pegou bem esse ponto? Foi uma dica legal, né? Uma dica especial para você nesse momento. Um momento de transformação. Gente, a Mata Atlântica, ela é riquíssima. Riquíssima. Essa riqueza está na sua flora. Uma imensa flora. Diferente da mata ou da floresta amazônica, que ela é muito antiga, a Mata Atlântica, por ter mexido e tudo mais, ela é nova, de certa maneira. Então, isso constitui uma variedade diferente de plantas. Então, nós temos um espaço da Mata Atlântica com muitas variedades. Pouco explorado. Quer ver? Uma delas. Até para a alimentação. A cana do brejo. Cana do brejo. A cana do brejo, ela tem um potencial detox muito bom. O que é detox? Efeito detox. Destoxificação. É dar aquela ajuda para o seu fígado trabalhar um pouquinho melhor. É também auxiliar a região digestiva. A região que corresponde ao intestino e também ao estômago. Estômago, intestino, e aí nós temos o fígado. E que, por sua vez, o fígado precisa da atividade do pâncreas, porque o pâncreas tem ali a atividade de enzimas pancreáticas. O fígado é o guardião do nosso organismo. É por ali que tudo passa e vai se transformar naquilo que é tóxico e não tóxico. E nós podemos ajudar esse processo, minimizando a má digestão e tudo mais. Então existe um processo, por exemplo, detox, que é um suco detox que pode ser feito, que é muito simples. Você pega meio melão, meio melão, tá certo? Você pega o suco espremido de limão, de um limão. Então meio melão, o suco de limão, de um limão, e as folhas, folhas, e também as hastes, as hastes da folha, ou seja, da planta cana de macaco. Você coloca tudo isso no liquidificador, bate isso bem, depois coa, e dá ali para mais ou menos uns três copos americanos. Você coloca água para que dê mais ou menos uns dois copos de água e vai dar lá mais ou menos uns três copos americanos aí, tá certo? Com água. Então você pode fazer esse processo, é um processo simples, um processo detox e é uma dica para o seu dia a dia. É importante saber que com a nossa cabeça fraca, as coisas não funcionam direito. Aliás, a gente não fica com bom humor se a nossa cabeça estiver fraca e a gente não consegue dormir direito. O que é essa cabeça fraca? Essa cabeça fraca significa que a química natural do nosso organismo não está funcionante. Por exemplo, os neurotransmissores serotonina. A serotonina, ela é importante para que nós tenhamos o bom humor. Então ela precisa estar na quantidade suficiente de forma equilibrada. E vocês sabem que a partir dos 60 anos, ela tem uma biopausa. Ela começa a parar a atividade dessa serotonina. Isso é sério. E muitas vezes a pessoa acha que é só aos 60 anos, mas não é não. Antes ocorre isso também. Tem muita gente com deficiência de serotonina. É isso aí. E também, uma outra substância importante para a atividade boa do nosso cérebro, para a nossa cabeça não ficar fraca, é a melatonina. Por quê? Porque ela nos ajuda a dormir melhor, aquele sono reparador. Então esses neurotransmissores, essas substâncias, elas são essenciais, elas são importantes. A serotonina é muito importante para nós. Melatonina, muito importante para dormir. Então, são substâncias importantes do nosso organismo de forma natural. O que ocorre é que, como elas acontecem? Quando a gente tem muito impacto, muita tensão, muito estresse, o que acontece? Inibe a recapitação dessa serotonina. Inibe a produção equilibrada dessas duas substâncias. E aí a gente começa a ter mau humor, começa a cair de mau humor, alteração de humor, os impactos que antes a gente ainda conseguia lidar, agora pega mais, o estresse pega mais, a gente não consegue ficar sereno. E aí também tem uma outra questão, que é a questão de que a gente não consegue dormir bem. Aí vem a insônia. Então, quando a gente não cuida da química do nosso cérebro, a gente está fazendo o quê? A gente está entrando em mais ansiedade, que pode levar à depressão, e a gente pode estar danificando mais áreas do nosso organismo, porque a gente dorme menos, a coisa começa a complicar. Dormir é essencial. Tá bom? Então, o que a gente pode fazer se a gente está nessa situação? Como que a gente consegue limpar o nosso ambiente de resíduos, aquele ambiente tóxico, que está, ambiente mental tóxico, e toxicante, e intoxicante? Como que a gente pode melhorar ele? Também mantendo uma boa cabeça. Também fazendo com que o nosso cérebro funcione direito. como que a gente pode fazer isso de forma natural? Bom, de forma natural, a gente precisa de uma substância chamada triptofano, que a gente encontra nos alimentos, como, por exemplo, na banana, no cacau, para que esse nível ocorra lá dentro do nosso organismo. Esse é um exemplo, banana ou cacau, mas não tem como você ficar lotando o seu organismo de banana, porque tudo em excesso é desequilíbrio. Preste atenção nesse ponto, tá? Então, o que a gente faz? A gente começa a suplementar com triptofano, tá? A gente pega essa substância natural e suplementa, junto com a alimentação, tá certo? Então, só que o melhor momento para isso, principalmente, é se eu quero dormir bem, é antes de dormir, uma hora antes de dormir. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai suplementar. Suplementar com triptofano, aqui, ó. Esse é o triptofano, ó. Triptofano, tá vendo, ó? É o triptofano da Dipoan. A gente suplementa com uma cápsula, uma cápsula diária, exatamente, uma cápsula diária, você toma, se for para o processo de sono, você vai tomar lá no horário próximo a dormir, uma hora antes, uma hora e meia antes, que vai te ajudar nesse processo, tá certo? Uma cápsula apenas. Ah, se for na sua, no processo de serotonina, tal, você também pode utilizar após uma alimentação, tá certo? Triptofano, você tem desconto especial pela Dipoan, você pode ainda parcelar, entre em contato, vou deixar na descrição as informações para você poder obter o triptofano, que é um alimento para o nosso cérebro, para ter cabeça boa sempre, certo? Tá bom? Você quer entender mais sobre o universo do xamanismo? Quer aplicar as técnicas naturais? Então, eu te convido a você conhecer o curso Terapia Xamânica. É um curso totalmente online, porém, mesmo para os meus alunos, eu faço lives exclusivas para os meus alunos sobre os temas e desenvolvimentos dessas técnicas e você pode agora participar. É só você observar aí na descrição, siga ali, clica no link, vá até a página, você vai ter todas as informações necessárias e agora, nesse mês, eu estou dando um acesso especial para você, você vai ver, vai lá, você vai conferir lá, oportunidade para você nesse momento. Curso Terapia Xamânica. É um curso do qual você vai entrar na dimensão dos conhecimentos milenares, dos povos ancestrais, dos conhecimentos dos pajés, dos conhecimentos e saberes da medicina da floresta para você poder aplicar na sua vida, no seu dia a dia. E se você é um terapeuta, se você já atua com alguma terapia, você pode colocar, agregar ao seu processo terapêutico, você vai ver que maravilha que é, quantas técnicas você vai aprender, tá bom? Então deixo para você, participe, entra lá no link e você vai ter todas as informações. Bom, e a gente está chegando no finalzinho, né, do nosso programa, mas antes de finalizar, eu quero dizer para você o seguinte, se você gosta dessas questões da mente, de como a mente funciona, de como as substâncias ocorrem, de como que é os neurotransmissores, de como isso ocorre nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, e você quer entender de forma mais profunda e por sua vez com base científica, eu vou te indicar um livro. Eu vou te indicar o livro, nos programas eu vou indicando livros, mas eu não tenho nenhuma participação nesses livros, tá? A maioria deles é mesmo a indicação, porque eu observo ser interessante para você. Então eu vou te indicar um livro aqui, que é o de Neurociência da Mente e do Comportamento, com a coordenação de Roberto Lente, tá? É esse livro aqui, ó, 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 que livro, ó, 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 eles não me pagaram para divulgar isso não, é eu que estou fazendo para você, para você saber, é um livro muito bom de ciência, de base científica, aqui tem muita coisa para você aprender, se você gosta desse tipo de leitura, então vale a pena. O livro, ele compõe a estrutura cerebral, as situações relacionadas à química cerebral também, tanto a fisiologia quanto a química cerebral, e, lógico, após você ler um livro nesse nível, mesmo que você não venha ler todo ele, mas observar pontos que lhe interessam, né, supomos o hipotálamo, o como equilibra o comportamento e tudo mais, porque tem essa relação da atividade cerebral com o comportamento, você também pode levar isto a um entendimento mais profundo, a um entendimento mais sutil, tá? Então aqui nós temos a ciência, a ciência do comportamento mediante a neurociência e você pode aplicar, você pode aplicar no seu trabalho, você pode aplicar nos seus estudos, você pode aplicar na sua vida, é um livro muito legal, tá certo? Tá jóia? no término do nosso programa eu quero deixar uma mensagem para você, nós somos força de transformação, você é força de transformar ação, de transformação, mas não adianta deixar para depois, é agora, e lembre-se, cabeça boa sempre, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá jóia? Deixe o seu like, ative as notificações e siga o trabalho que eu realizo, o trabalho do xamã cientista nas mídias sociais, Aguardo você para a nossa próxima dica, mais do que dica, informação para a próxima semana. Até lá, forte abraço e cabeça boa sempre.